Música Pela faculdade a gente aprende muita coisa, tipo, lutar pelo que é seu. Ah, é bom morar aqui no centro. Eu gosto muito. O centro é vivo ainda e tá ótimo, mais uma vez. Não só a prefeitura, mas alguns moradores, as pessoas de Ribeirão. Meio que abandonam o centro. Sofriu muito com a reforma do Calçadão. A Revide deu muito apoio pra nós nas reportagens. Foram quatro anos e meio. Agora tá no final, tá quase finalizado já. E vai ficar melhor ainda. O centro é sempre um lugar mais importante de uma cidade, né? Até pela sua questão histórica, ele é o lugar onde as pessoas convergem, né? Pra fazer compra, se divertir em lazer. E aqui em Ribeirão Preto não é uma situação diferente. Até por isso, a Revide há muitos anos, nesses seus 30 anos de história, já fez várias abordagens sobre o centro. E agora com esse caderno especial, que acabou tendo uma grande repercussão na cidade, a gente chamou atenção de novo, né? Pra esse momento que o centro vive. Até porque existem alguns problemas que ainda precisam ser resolvidos, mas nós acreditamos que esses problemas são problemas que são passíveis de serem encontrado as soluções, né? Principalmente a questão, por exemplo, de um banheiro público, que os comerciantes reclamam muito, ou como uma melhor organização das vagas de estacionamento, é possível que a administração pública, os empresários, encontrem solução. O calçadão, né? Finalmente, aí, depois de um longo período, está em vias de ser concluído. E a gente acredita que, com essa abordagem que a gente fez com a participação dos comerciantes, com o chamamento ao poder público pra tentar se resolver essas questões, o centro vai poder resgatar a sua importância histórica e cultural pra cidade. Eu acho que Ribeirão tem um potencial muito grande. Porque a revista é um meio de você se expressar, que as pessoas leem a revista. Quem sabe, elas tipo, nossa, que bom que tem alguém que vai debater sobre isso, que alguém tem interesse, vamos se juntar, vamos organizar. E essa repercussão da revide foi ótima aqui pra nós, pra todos os comerciantes e pros moradores também. Tem mais coisas ainda que a revide pode mostrar. A reforma das praças que está sendo feita agora, a iluminação do centro. O centro é bem seguro e tem agora com mais cinco câmeras, nós temos 24 câmeras agora no centro. Então, o que está faltando agora no centro é a população vir mais conhecer quem não conhece, que o centro é bom e seguro. Então, o centro é bom e seguro.